O EMEPAR de Paranaguá necessita diariamente de doações. Hoje atuam 27 profissionais na unidade de coleta. O Banco de Sangue não trabalha com o estoque. Mesmo assim, é indispensável a presença do doador. A atual situação do Banco de Sangue em Paranaguá hoje, em relação ao estoque, a gente não pode dizer que a gente trabalha com o estoque. Porque ao mesmo tempo que eu tenho, o estoque eu não tenho. Vai depender muito do fluxo de entrada nos hospitais. Então, hoje a gente precisa mesmo do O negativo. Hoje a gente está precisando do O negativo. Sempre que o EMEPAR de Paranaguá precisa de sangue, a população comparece, unindo forças para ajudar a quem precisar. Paranaguá a gente tem os voluntários de doação de sangue muito bons. Eles vêm sempre, eles estão sempre no Banco de Sangue. Quando eles são convocados, né? Quando a gente chama, pedindo para que eles venham fazer a reposição de sangue, eles comparecem também. Então, eu acho que não é o problema. O problema é que a gente tem muita resistência na reposição. O paciente está internado, ele vai precisar do sangue, ele precisa repor esse sangue para o Banco de Sangue, para que outras pessoas vão usar também, né? Então, a gente tem essa resistência, a reposição. De repente, as familiares não vêm repor esse sangue. Destaca-se principalmente quem for do tipo O, tanto como fator positivo quanto negativo, que por ser considerado doador universal, é o primeiro a apresentar baixas. A maior emergência é para os fatores negativos, de todos os tipos sanguíneos. Vale lembrar que a unidade de coleta de Paranaguá abastece todo o litoral e a capital do estado. Nós abastecemos o litoral inteiro, tanto os hospitais públicos como os privados, e até Curitiba. O Emepar, às vezes, quando eles precisam, a gente manda para eles, assim como a gente precisa, eles mandam para a gente. Para ser um doador, basta comparecer no Emepar, na Avenida Gabriel de Lara, 481. Segunda e terça, das 8h às 11h30. Quarta-feira, não há expediente. Quinta e sexta, das 8h às 14h30. Hoje o Ministério aumentou, prolongou essa data, então tem 16 anos, até 18 acompanhado dos pais, e daí 18 anos acima, trazer uma identidade, 18 a 69 anos. Pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e vir bem alimentado. Com a proximidade do final de ano, o Banco de Sangue necessita ainda mais de doação e doadores. Ah, com certeza, porque a população aumenta, ela dobra quase que 80%. A população do litoral, então, assim, há casos, muitos casos, a gente sabe, com a população aumentando, acidentes, então, realmente, nós precisamos muito mais de sangue.